Fala pessoal, tudo beleza? André aqui e a gente vai testar a demo do game Kill Night. Mas antes, se quiser ajudar o canal, inscreva-se, deixe o seu triple C, curtir, comentar e compartilhar. E mais informações sobre o jogo estão na descrição desse vídeo. Aqui a gente tem tabela de classificação, eu fiz uma partida aqui, fiquei na posição 11 mil. Meu Deus! Aqui a gente tem os equipamentos, podemos mudar os equipamentos aqui, eu vou deixar padrão, mas tem uns equipamentos aqui que a gente pode mudar. Conforme vai jogando aqui também, parece que vai desbloqueando, né? Não sei se vai desbloquear nessa demo. E aqui tá a fase, vamos lá. Só tem essa na demo. Essa demo, ela está disponível na Estique, caso você queira experimentar. E esse jogo aqui é um jogo de tiro isométrico ultra-responsivo, inspirado nos fliperamas. Ai meu Deus, sai daí! Aqui a gente tem esse tiro aqui padrão dele. Esse tiro padrão. Temos o tiro de escopeta, que é esse. Nossa, é bicho demais! Temos o X, que é uma espadada. E essa espadada dele serve pra carregar a nossa escopeta, que é isso aqui. Só carrega a escopeta na espada, senão não carrega. E temos o ultra, o ult. Vamos pôr assim, um super tiro. Você clica aqui, o LT, ele pega e dá esse tiro e te dá vidinha. Cai vidinha no chão ali pra você. É muito bicho, mano. Esses caras... Opa, isso é boss? É boss, mano? Vem cá. E também se a gente acertar aqui, quando a hora que vai carregar, se a gente apertar o RT de novo, ó... Ele carrega mais rápido. Meu Deus do céu. Vamos ver se eu carrego o meu ult aqui pra ficar preparado com ele aqui. Carregou. Vamos atirar nesse cara aí, mano. Errei o tiro. Acertei no outro, ó. Calma aí, mano. Calma aí. Pra que essa violência? Te acalma o Moreno. Você não era assim? Ai, meu Deus do céu. Pra ver se dava uma espadada nele ali. Me dei. Foi ruim, mano. Me dei. Foi total... Carregamos a escopeta. A escopeta é muito forte, né? Mas o perigo da gente tomar dano com ela é muito grande. É muito grande. Ó o doido aí, ó. Vamos dar um tiro aqui. Vamos dar um tiro aqui agora. Vamos ver se eu acertei, pô. Opa, agora eu acertei. A gente tá carregado. Quando ele tá carregado, a gente mata. Ele dá muita vida, hein? Ele dá muita vida, cara. Tá rolando um monte de demo lá na Steam essa semana. Eu tô trazendo os jogos mais interessantes. Não vou trazer todos. Porque são muitos. Mas eu tô trazendo aí os mais interessantes. Caso você queira experimentar, só ir lá na aba da Steam. Temos. Tem muitas. Ô meu Deus do céu. Sai daí. A gente enchei. Mas eu não vou usar o boot agora, não. Vou esperar o... O chefão. Ai. Nossa senhora. Quase que eu morri, hein? Quase, mano. A escopeta também é muito boa, né? O bom sempre tá carregando ela. Nossa senhora. A senhora que eu aberto o botão errado, mano. Isso. Tem uns bichos diferentes aqui agora, mano. Olha aí. E pegou. Pegou. Quantos pontos eu fiz? Agora eu fiz 10 mil, ó. Subimos um pouquinho. Novo melhor tempo. Vamos lá pro menu. Meu Deus, cara. É muito bicho. É muito difícil, né? Mas vamos ver lá se a gente vai conseguir agora fazer um tempo melhor. Vamos ver se tem novos equipamentos. Eu acho que agora eu vou mudar. Vamos mudar aqui. Vamos pegar outros equipamentos. Tá. A gente conseguiu um novo equipamento aqui. É isso? Equipar. Ah, tem que apertar pra equipar, né? Eu acho que é isso. Ah, não. Tem que comprar. A gente precisa de uns pontos ali pra comprar. Por enquanto a gente só tem 175. Tá certo. Então vamos lá. Eu tava achando que era só equipar. Não. A gente tem que comprar, mano. Toma muito cuidado na hora de apertar o X aqui. Porque a gente dá espadada. A gente fica totalmente vulnerável, mano. Fechei meu ult aí. Fechei o mesmo de ult, mas não sei se é ult, não. A gente vai melhorando aqui. Não vou usar ele por enquanto, não. Porque eu vou esperar a gente perder vida, né? Porque ele dá muita vida. Acho que eu tomei dano já ali. Deixei ele carregado ali. Ele deu muita vida. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Ai. Aí. Não dá, velho. Não dá. Não dá. Não pode usar... Se ficar usando esse X aqui, você morre toda hora. Eu usei o X aqui um monte de vezes. E tem a hora certa da gente usar esse X, cara. Eu vou usar isso aqui agora, não. Já nem vou usar isso aqui. Aí, detonamos. Vou usar aqui agora, nesses caras, ó. A gente pegar bastante vida aqui, ó. Peraí, dois... Ai. Ai. Nossa Senhora. Da onde vem isso tudo, mano? Vou mexer nosso ult aqui. Calma aí. Calma aí. Pra que essa violência, poxa? Deixar. Bom que eu estou... Estive dividindo aqui um pouquinho. Pra dar um respirado, né? Meu Deus. Agora é a hora, hein? Olha lá. Dá mais um respirado aqui, porque a coisa tá feia, mano. Consegui encher nossa munição ali de escopeta. Nossa, é muito bicho, cara. E o bom também é que na hora que a gente vai... Ah, errei o tiro, mano. Errei o tiro legal. Brincadeira, hein? Apareceu mais outro aqui, mano. Não acerto uma, cara. Vamos ver aqui se eu... Aí, vamos ver se eu... Acerta legal agora. Isso, garoto. Hum, mas não deu. Caramba, cara. É, mas a gente ficou com o tempo antigo mesmo. Não teve jeito. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Equipamentos a gente não ganhou nada, se não tinha mostrado aqui, né? Ah, e tem a dificuldade também, né? A gente pode mudar a dificuldade. A gente não ganha bônus. Esse aqui é o normal, né? E tem um pouquinho mais difícil aqui. Tá certo. Vamos deixar nesse aí mesmo. É, vamos ver se a gente ganhou a moedinha. Nossa, a moedinha como demora, né, velho? Pra você conseguir moedinha. Precisa de muito. Vamos lá. Tentar mais uma vez. Tentar usar aqui o carregamento rápido agora. Vou deixar... Vou deixar cheio o nosso ult. Precisa atenção mais no carregamento aí agora. Agora eu não vou... Quero nem usar muito a escopeta. Ela é muito boa, né, mano? Mas esse negócio de... De dar porrada nos bichos aí, cara. Não dá, velho. Eu tomo muito dano na hora que pega o golpe dos bichos. Na hora que entra. Olha o grandão aí. Hum. Deixa eu passar uma pontuação melhor agora. Não acerto uma. Acerta pra carregar o negócio rápido, cara. Tocar de roda aqui. Vamos ver se eu fico mais esperto agora. Até agora a gente não tomou dano, hein? Sai doido. Tem como a gente dar parry nesse jogo aqui. Mas eu... Você aperta o X na hora que fica vermelho essa bola dele. Mas eu não vou tentar isso não, mano. Eu sei que eu vou tomar dano. Quando a gente acerta... Quando a gente acerta, ele dá tiro mais rápido. A cadência do tiro fica mais rápida, né? Errei. Hum. Agora eu vou só no tiro, mano. Nossa, como é que eu passei naquele monte de tiro ali, mano? Eu nem sei como é que eu passei, mas eu passei, né? Tá doidinho. Esse aqui a gente tá indo bem demais, hein? O negócio é a espadada. Se você dá a espadada aqui nos caras aqui... Você se lasca, mano. É recomendado jogar no controle esse jogo. Ele também tem suporte. A teclada e mouse. Mas o recomendado dele... É no controle, mano. Acertamos. Melhora. Melhora. E aí, querendo o nosso couro ali, rodando ali, mano. Ai. E agora pegou. Mexendo o nosso ult aqui de novo. Nossa. Eita lasqueira. Essas horas... Por isso que a escopeta... Essas horas é bom demais. O que a gente puder. Vou usar o ult aqui. Olha o bicho aqui, cara. Olha o bicho fugindo de mim aqui. Nossa senhora. Agora tem até amadilha agora, mano. Ai, 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 ai. Nossa senhora. Nossa senhora. Que isso, cara? Que isso? Que isso? Já era. A gente fez sete... Ficou na posição sete mil, ó. Só vai melhorando. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Conferindo a Demo. E... Se quiser ajudar, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. A gente posta vídeos gameplays de lançamento todos os dias. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. Até nóis. Tamo junto. Tchau.